E hoje os motoristas que passam aí por uma das principais avenidas de Presidente Prudente, a Manoel Goulart, precisam redobrar a atenção, viu? É que homens trabalham no local para a instalação dos semáforos na rotatória do Jardim Monte Alto. Então vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está ao vivo lá na cidade. Nakato, bom dia pra você. Me diz uma coisa, como é que está a situação por aí? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Só fazendo uma correção, anteriormente eu tinha falado radares. Na verdade, como você bem disse, são semáforos que estão sendo instalados aqui na rotatória do Jardim Monte Alto. A gente conseguiu contar ao menos 10 aparelhos aí que já foram instalados aqui, que em breve deverão entrar em funcionamento, viu? A gente esteve por aqui um pouco mais cedo, inclusive a gente tem imagens aí dos homens trabalhando, os homens da Semave aí trabalhando. Para a instalação desses semáforos, né? Que vão entrar em funcionamento, né? E eles estavam ali fazendo os últimos reparos ali, né? Na parte de cima aí desses semáforos, para colocar então esses postes aqui, né? Onde vai ter toda essa sinalização aí para melhorar o fluxo de veículos aqui no local, o trânsito aqui no local. Agora a Semave informou o seguinte para a nossa produção, que a concessionária de energia ainda tem um prazo aí de 20 dias para fazer as adequações, né? De toda a parte elétrica aqui, e depois eles começarem a fazer os testes para então esses semáforos entrarem em funcionamento. A gente sabe que esse ponto da cidade aqui, Jéssica, é bastante crítico, porque além de ser uma das principais vias aí de entrada e saída de Presidente Prudente, é também acesso a vários bairros populosos da Zona Sul. E aqui no entorno, há hipermercados, hotéis, escolas, a central de polícia judiciária, ou seja, o movimento aqui realmente é muito grande, alvo de muitas reclamações aí por parte dos motoristas, que sofriam muito aqui com o trânsito, com o tráfego aqui no local intenso, e que diziam sempre que o trânsito aqui era muito confuso, né? Principalmente quando a Semave começou a fazer as obras de readequação aqui dessa rotatória e mudou ali toda a parte de sinalização, isso gerou muita confusão. Então, esse trecho ainda é necessário que o motorista redobre a atenção, né? Porque ainda é perigoso, a sinalização ainda que vai ser feita depois, né? Que os semáforos já estiverem ok aí para entrarem em funcionamento, ela vai ser feita também no solo e verticalmente. Então, os motoristas precisam ter muita atenção para não se envolverem em acidente aqui nesse trecho da cidade. Jéssica. Isso mesmo, as melhorias estão acontecendo. Agora, os motoristas também têm que ter um pouquinho mais de paciência, porque já já o fluxo aí volta normalmente, né? Na Cato, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.